O tipe ou o conduíte. Bom, são acabamentos diferentes, né? O conduíte, eu vejo sempre que ele fica mais sofisticado. Eu vou mostrar aqui pra vocês, eu acho que eu tenho um conduíte. O conduíte é um material que ele parece, ele é um caninho, ele parece uma molinha. Que na hora que a gente bota o fio, que a gente corta um pedacinho, deixa eu pegar esse pedacinho aqui. A gente corta um pedacinho bem pequenininho do conduíte. Em torno de um centímetro, às vezes um pouquinho menos. E daí o que que acontece? O fio de nylon entra dentro do conduíte e ele vira. Ele vai ficar assim, ó. Ele vai montar um elinho. E o fio de nylon passa ali dentro. Vou vir aqui mais pra trás. A gente corta em torno de um centímetro. O fio de nylon vai passar dentro e ele vai virar assim. Ele vai fazer uma molinha. Claro que menor, aqui eu fiz maior pra aparecer. E daí a gente pode ou fechar costurando o nylon, dando nozinhos, ou apertando a travinha. Tem um tipo um caninho que a gente aperta e ele segura o nylon. Então, eu gosto muito do conduíte. Eu acho que fica melhor acabado. Mas, tranquilamente, dá pra trabalhar o tipe. Deixa eu ver aqui se eu trouxe o tipe. Tenho aqui. Ai, tá fechado o meu tipe aqui no saquinho. Então, e aqui é o tipe que o fio de nylon entra aqui dentro. A gente fecha essa parte redondinha e esconde o acabamento ali dentro. Mas dá pra usar os dois, tá? Tranquilo. Dá pra você fazer tanto com o tipe quanto com o conduíte. Tem que ver qual que você gosta mais. Tipe-se. Tipe-se.